Numa última tentativa de salvar a família, um homem foi paralisado pela morte. A camada de cinzas elevou-se seis metros acima do solo. Este grupo de antigos trabalhadores da construção tentou manter-se à tona, mas foram derrubados por uma onda de choque de gases volcânicos. O Dr. Baldassare Conticello é o responsável pelas escavações de Bombaia. A vida terminou em um segundo, as pessoas morreram no lugar geralmente ocupado, e as casas estão escravidas com objetos que estavam lá no mesmo momento. Em breve, eliminamos esses momentos antes de nos olhos, tirando os esforços. Isto é o que eu chamo de arqueologia emocional. Não só cultural, mas emocional. Atometeus got me pregnant! Lytus, you are a mediocre man. Oh, Caius, I hope that your ulcerous postules reopen and burn even more than they did before.